Bom pessoal, vamos a mais um videozinho do Google Maps. Nesse vídeo vamos falar de caminho de pedestre. Existem algumas cidades aqui no interior do Rio Grande do Sul, talvez existam na sua região também, que costumam usar o termo caminho pedestres. Normalmente a gente vê o nome rodovia, estrada, rua, travessa, beco, e nesse caso aqui é caminho de pedestre. Normalmente são ruas que no projeto original da cidade foram projetadas apenas para passagem de pedestres e bicicletas. Algumas, desde o projeto original da cidade até o momento atual, são exclusivamente para pedestres. Inclusive existem algumas barreiras para o motorista de veículos, de carros, não conseguir acessar essas vias. E tem vias que com o crescimento populacional da cidade, o aumento de casas nesses locais, elas acabaram se tornando ruas. Na maioria das vezes, ela pode até mudar o nome de caminho pedestre para ruas, de travessa para rua. Vou mostrar para vocês um exemplo de uma rua que segue com o nome de caminho pedestre e não está localizada no GPS. Vamos aqui. Não está atualizada no GPS, né? Então vamos aqui a cidade de Dois Irmãos. Ontem eu fiz uma entrega nesse local aqui, ó. Caminho de pedestre Norberto Melrer. Esse marcador, quem segue o canal aqui já sabe como é que funciona, né? Toda vez que eu chego num local e vejo um erro, eu adiciono um marcador e depois em casa com calma eu vou lá e faço edição, né? Eu não cheguei a tirar foto dessa placa aqui. Poderia mostrar para vocês, mas não cheguei a tirar. Eu não tenho aqui no Street View a imagem da plaquinha. Eu já dei uma olhada antes para mostrar para vocês. A tela mandou num lugar nada a ver aqui, né? Aqui, ó. Preciso dessa imagem aqui. Vamos ver aqui. Ela fica ali, ó. Do lado desse carro aqui, fica a entrada dessa rua e ali está a plaquinha, ó. Caminho de pedestre. Só não consigo mostrar para vocês porque o pessoal do Maps não passou nessa região aqui e o zoom deles não é suficiente para a gente mostrar essa plaquinha ali que está mostrando na canta de cima, né? Então, vamos voltar ao modo normal. Aí vamos editar, então, a caminho de pedestre. Como já tenho o marcador aqui, né? Eu aproveito o marcador já existente. Entro como se fosse editar. Só copio. Copiar. Aí volto uma vez. Volto outra vez. Volto outra vez. Selecionou o alfinete. Alfinete inserido. No vídeo anterior eu mostrei que é uma dúvida de inscritos também que... Normalmente eu faço rápido aqui no automático, né? Mas quem nunca fez tem uma certa dificuldade. Você segura com o seu dedo e conta até dois em cima do local que você quer editar. No caso aqui, ó. Um, dois. Ó. Aí aparece a opção alfinete inserido. Em cima de rotas, você clica em cima de rotas aqui onde está escrito alfinete inserido. Ó. Penúltima opção. Informar o problema com alfinete inserido. Adicionar ou corrigir uma via. Nome da via. Está aqui estrada sem nome, né? Você clica em estrada sem nome. Aí segura aqui e cola o nome correto. Caminho de pedestre Norberto Melrer. Aí bota a observação aqui, opcional, né? Este é o nome correto da via. Então, como eu disse pra vocês, né? Existe rua, existe travessa, existe beco, existe rodovia, existe acesso, existe alameda. E também algumas cidades da região, pelo menos no Rio Grande do Sul aqui, eu percebi. Não sei o resto do país, né? Existe a caminho de pedestre. Também existe escadaria, ponte, viaduto, túnel. Então, são várias nomenclaturas, né? Nomes de vias, de passagens, né? Então, aqui, o nome desse local é Caminho de Pedestre Norberto Melrer. Então, feita a edição, você coloca aqui em cima, aqui do lado, o nome da via enviar. Você ganhou cinco pontos, você ajudou outras pessoas e ganhou pontos por isso. Então, pessoal, enviado a edição pro Maps. Agora o pessoal vai revisar a edição. É uma via que não estava no GPS. Eu tive que pedir pro cliente ir lá a localização. Por sorte, eu estava fazendo entregas na região. Inclusive, eu estava fazendo entrega nessa rua lateral aqui, a Anitta Garibaldi. E o cliente mandou a localização e eu consegui entregar o pacote dele sem problema nenhum. Agora, com essa edição aqui, acredito que entre dois e cinco dias, se tudo der certo, o pessoal do Maps lá avalia e acrescenta essa rua aqui no GPS. As próximas entregas de outros colegas aí vão ser automaticamente, vai cair nessa rua aqui. Quando alguém pesquisar no Maps, né? E eu já tenho meu marcador aqui. Mesmo que o pessoal não edite, toda vez que eu procurar por essa rua, eu vou encontrar. Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Muito obrigado aos novos inscritos. Muito obrigado aos comentários de apoio. Dúvidas, deixe nos comentários. E fui!